Bom dia galera, eu sou o Xanira, estamos aqui na Queda Livre Paraquedismo em Boituva, quarta-feira, 12 de outubro, dia das crianças, veio aqui o Christian comemorar o dia das crianças hoje. E aí Christian? Feliz dia das crianças para nós. É isso aí, todos nós somos crianças, né? Só mudou o tamanho do brinquedo e o valor, né? E o medo lá em cima, né? Então tá certo, Christian, seja bem-vindo a Queda Livre, eu sou o Xanira e vou te jogar do avião. É isso aí, vamos lá, João. Beleza? Quem está contigo nessa aventura hoje aí? Eu e o Ricardo aqui. Ah, tá certo, ele vai se preparar. Christian, vamos fazer um treinamento ali no nosso estimulador de Queda Livre? Vamos lá. Vambora! Hum! Vamos lá. Sim, um treinamento ali no Brasil, cara. Vamos lá, vamos lá. Cuidado a cabeça do Ferro aí, tá? E aí Christian, vai lá. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo, cara Não sei como é que eu fui de parar aqui não Vou lhe falar, eu fiquei com fé agradecida com foto e muita grenalina pra mim É maravilhoso e eu pularia de novo, cara Tchau, tchau